Quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. As informações da Segurança Pública, que você também acompanha no canal do YouTube, no Márcio Giroá. Vamos lá, então, iniciando a primeira informação do nosso plantão policial, aqui da 98.7 FM. Olha só, Giroáense é preso por embriaguez ao volante. Pois é, esse fato aconteceu ontem, às 21h45 da terça-feira. A guarnição da Brigada Militar de Giroá realizava barreira de fiscalização de trânsito na Avenida Bento Gonçalves, bem no centro aí da cidade. E quando solicitado que um veículo fit-estrada de cor prata encostasse para a identificação, o condutor acabou desobedecendo a ordem e fugou da abordagem. Se dando início a um acompanhamento da Brigada Militar pelas ruas do município. O condutor do veículo saiu da cidade em direção RS-344, o asfalto RS-344, e a uns 300 metros, o condutor entrou em uma rua vicinal, que deu acesso a uma propriedade particular. E logo ao cruzar, então, o portão de acesso, fez manobra de parada brusca, não sendo, então, possível evitar a colisão da viatura contra o veículo Fiat Strada. Aí os policiais abordaram o condutor que desceu do veículo. O condutor acabou se recusando a efetuar o teste do etilômetro e, diante dos fatos, foi dado voz de prisão e encaminhado para o hospital para exame médico. Foi divulgado, inclusive, no jornal Obuchá, deste final de semana, sobre o novo bafômetro, na página 10 do jornal Obuchá, da fiscalização sobre os motoristas que dirigem embriagados, será mais intensa pela Brigada Militar de Jiruá. Inclusive, a presidente da Concep, a Fátima Schneider, estava entregando ali na fotografia o etilômetro à Brigada Militar local. Então, a fiscalização está sendo realizada e o fato já aconteceu ontem à noite, então, com esse gerente que foi preso por embriaguez ao volante. Mais informação do nosso plantão policial, homem morre após a explosão em Frederic Westphalen. Polícia investiga se era uma mina irregular. Pois é, um homem morreu após uma explosão aqui no município de Frederic Westphalen, em Donor Oeste Gaúcho. O trabalhador de somente 50 anos chegou a ser levado a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. A vítima não teve a identidade revelada e a polícia investiga o fato se o local onde ficava, o local onde aconteceu a explosão, na linha São Francisco, se era uma mina inregulada. No momento da explosão, estava um homem que morreu e um sócio dele. Os dois estariam fazendo a detonação de pedras, utilizando pólvora negra, quando o artefato, então, teria falhado. A princípio, o local não possuía autorização para funcionar, sendo um garimpo inregulado, o que será plenamente apurado. Ainda não foi recolhido o depoimento oficial do sócio, mas ele nos informou durante a ocorrência que não possuía autorização para trabalhar no local, disse o delegado Jackson Bonner. Segundo o delegado, a vítima teria ido verificar o que tinha ocorrido. E, neste momento, teria acontecido a explosão. O corpo do homem foi encaminhado para a necrópsia e o local foi isolado. O sócio da vítima não sofreu ferimentos. O inquérito foi aberto para apurar as causas da morte e eventuais responsabilidades. Durante a tarde de ontem, uma perícia foi feita no local. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais, do GAT, também foi acionada para verificar se ainda havia explosivos no local. Incêndio atinge galpão em São Paulo das Missões. Pois é, um galpão foi consumido por um incêndio ocorrido na noite de ontem, no município aqui de São Paulo das Missões. O fato ocorreu por volta das 20 horas. Conforme o Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, que atendeu a ocorrência, não houve registros de feridos. A edificação, no entanto, foi completamente consumida pelas chamas. As causas do incêndio não foram divulgadas. E segundo o sinistro, então, em galpão, o segundo sinistro, né, Gilmar, nessa semana, na madrugada, então, de ontem, dia 20, aliás, de ontem, dia 28, na linha Limeira, no interior também de Roa Gonzalez, um incêndio também atingiu um galpão vitimando, infelizmente, animais. Pois é, interessante, né, são municípios vizinhos, né, e acabaram, então, quase que em dois dias, dois incêndios, hein, em galpões, né, do interior do município. Homem é preso por tráfico de drogas em Horizontina. Pois é, a Polícia Civil e também a Polícia Civil da Horizontina, sobre coordenação do delegado Rodrigo da Silva, com apoio aí da Brigada Militar, prendeu em flagrante. Nesta terça-feira, um indivíduo por crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu quando, do cumprimento de mandado de busca e apreensão, então, foram apreendidos aproximadamente 112 gramas de maconha, 26 gramas de cocaína. O preso foi encaminhado ao presídio estadual de Santa Rosa, local em que ficará à disposição da Justiça. E, nesta manhã, já de quarta-feira, já viu o sol nascer quadrado. Investigado por mandar matar o promotor de Teutônia, de dentro da prisão, tem 22 anos de condenação. Pois é, o homem apontado como um dos mandantes do ataque ao promotor de Teutônia, José Isidoro Covalesco, 38 anos, é antigo conhecido de autoridades da região do Vale do Taquari. O homem que teria ordenado o atentado contra Jaira, João Franz, de dentro da cadeia, tem em sua ficha três processos que somam ao menos 22 anos de condenação. Conhecido como Dedé, cumpre pena atualmente na Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos. Da onde que ele conseguiu dar autorização para o fato acontecer? De dentro do presídio, meu. É. Segundo a Polícia Civil, Kowalski integra a facção que tem berço no bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, e atua no estado. Ele seria um dos líderes desse grupo na região do Vale do Taquari. Ainda conforme a Polícia Civil, mais pessoas da família de Kowalski já atuavam junto ao grupo criminoso antes dele. Pois é, no total, o homem que nasceu em Seberi, na região noroeste, já cumpriu cerca de 17 anos e 7 meses de prisão. E ainda faltaria pouco, mais de 4 anos para receber liberdade. No total, a condenação dele soma 22 anos e 2 meses e 24 dias. Esse período corresponde a três penas que ele recebeu ainda antes do caso do ataque do promotor. É. Muito bem, então foram essas as informações do nosso plantão policial desta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. Lembrando que se você chegou agora, pode acompanhar da íntegra a nossa programação do nosso plantão policial no nosso canal do YouTube, lá no Márcio Giroá. Aproveita e faça sua inscrição, deixe seu sinal de like. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.